Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o GOMILEN, esse é o meu canal Naves Baixo e mano, estamos de volta aqui com mais um vídeo E mano, hoje vai ser um vídeo meio aleatório, meio sei lá o que eu achava, vou filmar e é isso aí mano Daqui a pouquinho eu vou estar descendo lá no Oda, vamos estar mexendo nesse amortecedor dianteiro aqui Vamos estar subindo ele um pouco, porque foi muito baixo o carro, deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui ó, ficou muito baixo velho, ó, tá um dedo aqui mano, antes tava uns três dedos, ficou ruim demais pra andar mano E pra baixar não vai mudar nada, porque sobe muito amortecedor pra baixar, tá ligado? Antes já zerava do jeito que tá zerando agora, então não vai mudar muita coisa Vou estar erguendo, que se eu precisar viajar velho, é muito ruim, se eu deixar ele dessa altura aqui, tudo alto, ele vai quicar muito Tá tudo alto aqui velho, aí tipo, pra viajar nessa altura aqui seria bom, só que tipo, tudo alto não dá Fica quicando muito, o carro fica muito duro doido Aí eu vou estar subindo lá, pra gente só subir um pouco o amortecedor, porque ele tá socado lá embaixo né Socou ele lá no final, e na verdade o que não tava abaixando, era o semi-eixo que tava limitando né Aí agora vamos subir o amortecedor e deixar filé, não tá conseguindo andar meio altinho Eu tirei o parafuso de segredo, porque deu merda, perdi a chave E é isso aí mano, vamos estar subindo lá, vou estar gravando pra vocês também a caminhonete dele lá Caminhonete top, uma rural da hora zerado, vou mostrar pra vocês certinho E é isso aí, tô gravando os negócios que eu achar top pra vocês aí, e vamos fazer esse vídeozinho Tamo junto, curte o vídeo aí E olha o opalão que tem aqui ó, palazeira, top demais velho Cê tá doido mano Meu primo deixou aqui, top opala velho, incomodoro Filé demais velho Tá meio sujinho, mas tá top mano, que é top de andar Filé velho, top top Rural aí gurizada Baixa Nem tá baixa não aí, chassi no chão Cê tá doido Bolsinha de ar aqui Tá doido moço Resivo da página ali, top top Chassizão Gostado no chão Cê tá doido, aro 20 Um pouquinho mais alto de onda, tá gurizada O negócio é doido aqui Ô chassi dela No chão Cê tá doido É isso que vem doido Valvulazinha de uma polegada pra subir Traseira E de, não, ao contrário Acho que a traseira é de meia E a frente é de uma polegada Eu acho Não tenho certeza, vou perguntar aqui Válvula de uma pra subir a frente E de meia traseira Eu falei certo É isso aí mesmo gurizada Traseira vai subir com válvula de meia E a frente com válvula de uma Pra subir meio que junto Magulha aqui vai ter pressão Vai pular Pega aí, ó Aqui vai ficar doido, hein Zero, zero Isso aqui é top Projeto do gol aqui também Tá andando Bolsinha Tudo certo já Bolsa traseira no lugar Tudo amortizador original ainda E o porta-malas E as válvulas aqui da Rural ali Válvulazinha de meia Top E uma polegada Doido, olha o tamanho disso Dá não, velho Pressão que vai vir isso aqui Porta-malasinha personalizada aí Pra passar no Inmetro Já tem lugar pro tanque ali Pra colocar o tanque na mala E agora tá só instalando aqui Colocando os trens Pra passar lá na vistoria Legalizar certinho E depois joga o tanque na mala De volta O negócio aqui vai ficar doido Olha o projetinho louco Eu vou mexer nesse trem aqui Que segundo ele Eu não dou conta de andar baixo Dá conta não Se envolveu comigo Conhece o meu passado Sabe que meu perfil é daqueles mais agitados Foi na madruga que me conheceu Jeito roeiro que cê percebeu Agora fica assim Só Netflix, série chata em casa Porque hoje eu tô afim De roleta tô indo bater asa Vou te trair com a noite Outro vem ou nós separa Fim de semana é louco E eu não fico em casa Quer atrasar meu corre Querendo me enganar Se não acompanha Outra vai acompanhar Será que vai dar conta agora? Esse menino que não aguenta andar baixo Vai ficar nessa rotina Tô cinco minutos Já tô virando a esquina Cansei dessa desculpa Que sempre tem que estudar Eu sempre jogo a culpa Que sua mãe não vai deixar Sei lá Meteu o look Leva a vida sem roteiro Sai o fim de semana Não é exagero Você já não combina Com meu jeito bandoleiro Aonde foi parar Aquele espírito roeiro Vou te trair com a noite O que pega mesmo Bora bora Então galera O vídeo de hoje foi isso aí Tô indo pra casa aqui agora Domingão de noite Curtiram aí a caminete do Oda lá A Rural Mano do céu Top demais Tão mexendo no gol lá também Gol do Eric Montando a suspensão ar Fizeram o porta-malazinha lá Meio personalizadinho Top E curtiram aí também A altura que ficou o gol Agora ele fica uns três dedos Tudo alto E tudo baixo Ficou do mesmo jeito que antes Então não mudou nada pra mim Só melhorou né Porque ele ergue mais Agora dá pra andar de boa Ficou macio Ficou macio Da altura que eu ando e tal E dá pra erguer mais aí Pra andar Se precisar viajar e tal O carro ficou filé Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa seu like O vídeo foi meio tipo Nada a ver Tipo Fazendo uns negocinho aqui Outro ali Mostrando uns Trenzinho aqui Outro ali E se vocês gostaram do vídeo aí Já comenta aí embaixo Se gostaram do estilo do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar o vídeo aí Pra tá ajudando a gente a crescer mano É isso aí Vamos pra casa agora Que amanhã tem que trabalhar né Que nós não estamos com a vida a ganhar ainda E é isso aí Tamo junto Valeu Falou Fui